E nesse vídeo você vai aprender um guia sobre como aumentar sua quantidade de lunas de graça, utilizando estratégias DeFi. Vamos utilizar DeFi para aumentar nossas lunas, já que luna vai para mil dólares e eu não venderei minhas moedinhas enquanto não chega lá. Enquanto isso, não deixarei minhas moedas paradinhas na carteira, colocarei elas no DeFi para que elas rendam. E é exatamente isso que eu vou ensinar a vocês hoje. Meu nome é Cagarei e se você gostar desse tipo de conteúdo, faça com meus inscritos 7.250 inscritos! E considera se inscrever nesse canal apertando o botãozinho que se encontra aqui embaixo e também deixando seu like. E sem enrolação, vamos logo aprender como aumentar nossa quantidade de lunas. E a maneira mais simples é através do staking. Como funciona? Eu delego as minhas lunas a um validador, que vai validar as transações e por eu estar ajudando, contribuindo com a rede, recebo recompensas de mineração. Aqui na Terra Station a gente consegue fazer isso. Clicamos em stake, escolhemos um validador qualquer aí, depois tem que fazer um estudo para saber qual é o melhor ou não, delega as suas lunas e recebe recompensas de mineração. Quanto eu vou receber? 6,5% ao ano. Hum, tá bom. Não estou fazendo nada, simplesmente depositei e ganhei 6,5% ao ano. Se estivesse na minha carteira, não ganharia nada. Mas há outro protocolo que a gente pode fazer staking, que é a Lido Finance. Aqui vou receber 6,4%. Ah, mas é menos do que na Terra Station. Vou continuar até... Calma. Aqui é muito mais legal do que na Terra Station, mesmo recebendo menos. Porque você recebe um ativo de stake em líquido. Ou seja, quando você deposita dentro dessa plataforma, ela te retribui um recibo. E esse recibo você consegue utilizar em outros protocolos DeFi, fazendo assim um juros sobre juros. Você consegue aumentar o seu rendimento. Então, como a gente utiliza isso? Clicamos em stake em Luna. E essa plataforma gera dois tipos de recibo a você. Ou stluna ou beluna. Então, eu entro com uma Luna aqui no protocolo. E eu posso converter em stluna ou em beluna. Qual é a diferença desses dois ativos? stluna é a sua Luna recebendo recompensas de mineração. Mas essas recompensas já são incorporadas automaticamente na stluna. É por isso que quando você vai trocar uma Luna por stluna, você recebe 0,97. Tem uma diferença de preços. Já que stluna sempre vai se valorizar em relação a lunas. Uma vez que todas as recompensas são incorporadas na stluna. Uma stluna é igual a lunas mais recompensas de mineração. E é por isso que ela é um pouquinho mais cara do que luna. Então, eu faço essa troca. Vou receber 6,44% ao ano por ter essa stluna na minha carteira. E essa stluna a gente vai aprender como a gente pode aumentar os lucros já já. Mas também eu posso fazer com belunas. E qual é a diferença de beluna para stluna? Beluna simplesmente representa as suas lunas em stake. Então, você troca uma Luna por praticamente uma beluna. Já que há uma taxinha aqui e por isso é quase 1 para 1. E onde eu posso receber as recompensas? Você vem aqui nessa parte de cima, em claim. E vai mostrar a você as recompensas que você vai recolher. Então, naquele outro caso, stlunas, as recompensas já são incorporadas no principal stluna. E no caso de belunas, as recompensas você precisa sacá-las. Vamos a mais um protocolo para a gente fazer staking. Stader. Aqui no stader também podemos fazer stake. E recebemos 7,45% ao ano. A moeda é chamada LunaX. Então, entramos com nossas lunas e trocamos lunas por LunaX. E essas lunasX rendem 7,45% ao ano. Funciona do mesmo jeito de stluna. As recompensas são incorporadas no principal. E por que paga um pouquinho a mais? Porque há airdrops. Então, esses airdrops de outros protocolos vão sendo recompostos aqui, aumentando as suas recompensas também. Então, aprendemos 3 formas de fazer staking. Uma da maneira mais simples na Terra Station. Outra, convertendo nossas lunas tanto em stluna ou beluna. E também, aqui na stader, convertendo nossas lunas em LunaX. Também é um ativo de stake em líquido. Podemos utilizar LunaX em outros protocolos. Agora, vamos tentar aumentar um pouco mais as nossas recompensas. Aqui, esse ativo de stake em líquido chamado beluna ou stluna, podemos utilizar na Astroport. Vejam só. Astroport é uma plataforma de trade, uma plataforma de negociação. Então, você vai fazer um par de liquidez entre suas criptomoedas, por exemplo, belunas com lunas, para ganhar 17% ao ano. Já ficou muito melhor. Já que luna com beluna praticamente custa o mesmo preço. Então, em permanente loss é bem reduzido. Mas também há stluna com luna para render 17,69% ao ano. Sensacional. Só que essas recompensas que você recebe aqui na Astroport são em tokens Astro. Então, você precisa recolher essas recompensas, vender e fazer seus juros compostos. Já que esses 17% são em APR. E aí, a gente precisa pegar essas recompensas e converter manualmente para aumentar o nosso principal. Vamos lá. APR e JPY. Vamos receber aqui na Astroport 17,5%. 17,5% de APR dá 18,97% se pegarmos uma vez por mês nossas recompensas e recompormos ela. Mas se todas as semanas a gente clicar, vai para 19%. Agora, se todo dia a gente entrar, pegar nossas recompensas, trocar por novas belunas e lunas e aumentar nosso par de liquidez, vamos para 19,12%. Sensacional. Então, conseguimos render até 19,12% utilizando um par entre beluna e luna ou stluna e luna. Mas há também outra plataforma onde a gente pode fazer isso. E é exatamente na Stader. Vejam só, vamos descer aqui. O par de lunax com luna está rendendo 28,92% de APR. Sensacional. Aqui você vai receber recompensas de SD e também recompensas na moedinha Lupe. É da Lupe Finance, que também é uma plataforma de negociação. Então, 28,92%. Vamos converter aqui. Se recolhermos as recompensas todos os dias e reaplicarmos, podemos chegar até 33,5% ao ano em lunas. Sensacional. Aprendemos como render nossas lunas de uma maneira muito simples. Ou fazendo staking ou provendo liquidez a corretoras descentralizadas. Não exige muito esforço da gente. Basta seguir o passo a passo aí que você consegue fazer. Mas a gente também consegue aumentar os nossos lucros, passando de 33%. De uma maneira um pouco mais arriscada. Fazendo alavancagem. A gente pode utilizar a Anchor Protocol para fazer isso. Já que é uma plataforma de empréstimos. Então, entramos nessa plataforma com belunas. Depositamos. E as belunas ficam como colateral de um empréstimo que a gente vai fazer. E aí pegamos dólares emprestados. E esses dólares pagamos 4% ao ano. E aí, quando a gente pega esse empréstimo em dólar, compramos novas belunas e depositamos novamente aqui. E aí, pegamos mais empréstimos e ficamos fazendo esse looping até ter uma quantidade razoável que a gente considere segura para deixar esse empréstimo. Mas, nessa condição, você tem que saber sobre trades. Saber para onde está indo a zona do mercado. Porque se elas caírem de preço, você pode ser liquidado. Essa estratégia de alavancagem pode aumentar muito o seu patrimônio. Mas, também, perder tudo. Já que é uma estratégia arriscada. Há uma última forma para a gente aumentar a nossa quantidade de lunas que eu ensino lá no curso DeFi Youth Farmers. Deixa eu achar essa estratégia aqui. É uma estratégia de arbitragem. Arbitragem mais simples da sua vida em 3 passos. Você não precisa nem saber fazer trade. Seguindo o setup que eu mostro aqui, você consegue render até 40% ao ano as suas lunas. É sensacional. E não tem risco. Praticamente zero. Você simplesmente tem que ter suas lunas. E se você vai carregar as lunas para o longo prazo, você consegue fazer essa arbitragem. Trocando lunas por outras criptomoedas aí. E voltando para lunas depois. Sensacional. Mas, não é só isso que tem no curso. Já vamos fazer um jabazinho aqui. O curso DeFi Youth Farmers já está com quase 100 aulas. É do zero ao avançado em DeFi. Então, temos aqui vários tipos de plataformas. Plataformas de empréstimos, corretores descentralizados. Automatizadores de juros e estratégias. E vão entrar novos módulos que eu estou fazendo. Há módulos bônus, onde eu coloco várias plataformas. Que eu estou utilizando no momento. Há praticamente um curso completo dentro da Terra Luna. Quando a gente pode utilizar várias coisas aqui. E por aí vai. Caso você tenha interesse em adquirir o curso. Entre nesse link que está na descrição. Veja o que o curso vai ensinar. E se faz sentido na sua estratégia de investimento. Clique em comprar agora. E coloque o cupom DeFi50. Para você ter 50% de desconto nesse curso. Vamos aplicar o cupom. Veja, esse é o novo preço. E você consegue dividir em até 12 vezes. Sensacional. E nesse vídeo nós aprendemos várias formas de aumentar nossa quantidade Luna. Seja através de staking. Provendo liquidez em plataformas. E também podemos fazer arbitragens e alavancagens. Tudo isso dependendo do nosso grau de exposição ao risco. E do nosso conhecimento sobre esse mercado. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Deixe nos comentários as dúvidas que você tiver. E também clica aí e mande para o seu amiguinho. Um abraço e até a próxima. Aí a gente fala assim. Deixem os comentários. Aí o rapaz chega no comentário e fala. Ah, essa testa é toda brilhante. Vamos ver se isso aqui resolve. Vamos passar um pouco no nariz também. Que a coisa é grande. E não deu muito certo não. E não deu muito certo não. E não deu muito certo não.